Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui em mais um podcast especial pra você. Hoje trazendo aqui a mais jovem vereadora da Câmara Municipal de São Paulo. A vereadora Luna Zaratini, que tá lá entre as treze mulheres, só tem treze mulheres em cinquenta e cinco vereadores. Ela é a única da bancada do PT. A única. A única da bancada do PT e a mais jovem dessas treze vereadoras e acho que é a mais jovem da Câmara também, não? Isso mesmo. Isso mesmo, pronto. A Luna é socióloga, cientista social formada pela USP, é advogada formada pelo Mackenzie e tem o cursinho popular Elza Soares também, não é? Foi liderança do movimento estudantil, você foi dirigente, né? Do movimento estudantil, Luna? Sim, da UNE. Da UNE? E do DCE da USP também. Do DCE da USP e da União Nacional dos Estudantes, né? E em dois mil e dezesse... e dois mil e dezesse... que ano cê foi eleita? Dois mil e vinte eu fui candidata. Dois mil e vinte foi candidata, teve dezessete mil votos e tá lá se destacando na Câmara Municipal de São Paulo e nós vamos bater um papo aqui hoje falando sobre a cidade de São Paulo, os problemas da cidade de São Paulo, vamos falar também sobre a as eleições, né? Que nós vamos ter agora, esse ano, e falar do governo desastroso desse Ricardo Nunes, né? Que é um governo realmente impactante negativamente pra todos aqui, né? Luna, quer dar uma boa noite aí? Boa tarde, bom dia, porque aqui a gente não sabe o horário que vai pro ar, então a gente fala com todo mundo. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, eu queria agradecer muito o convite pra tá aqui nesse papo reto, nesse podcast, deputado, obrigada pela sua oportunidade pra gente apresentar nosso trabalho, as discussões da cidade, realmente a cidade de São Paulo tá abandonada e esse ano é um ano muito importante, porque é um ano eleitoral, um ano onde a gente vai colocar os projetos políticos, né? Os projetos pra cidade aí, é, apreciação do povo e a gente precisa, tem muito trabalho pra fazer, então vai ser muito bom poder conversar aqui com você sobre essas questões. É, isso aí, vamos começar falando aqui sobre a Câmara Municipal, né? Cê chegou lá, qual a tua impressão da Câmara? Aquilo, tem espaço pra debate, como é que é, ó, a oposição que são, é o PT, o PSOL, né? Não sei quem mais faz parte da oposição. PSB. PSB. A oposição tem conseguido algumas vitórias, como é que tá essa, essa luta lá na Câmara Municipal? Porque quem tem a maioria é o governo, é o Ricardo Nunes, né? Que ele junta o, 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 todos os partidos lá, que ele deu algum espaço, algum cargo aí no governo e, é, votam com ele, né? Então, como é que tá essa, essa disputa lá na Câmara? Olha, não tem muito espaço, né? Mas a gente vai cavando espaço pra poder fazer as denúncias, é, do que tá acontecendo de grave na Prefeitura de São Paulo, são várias questões muito graves, por exemplo, é, questões de super, é, superfaturamento, é, debates orçamentários, a questão do recapiamento, uma série de denúncias, então a gente vai cavando espaço pra poder fazer essas denúncias e também nos espaços que tem na Câmara, nas comissões, no plenário, nas votações, a gente vai colocando projetos que tem a ver com o povo, com a melhoria da cidade. Nem sempre a gente ganha, como você falou, a maioria ali é base do governo, mas quando a gente vai junto com o povo, participa, a gente consegue ter alguns avanços, mas a Câmara, ela acaba espelhando a sociedade, então por isso que as eleições municipais, é muito importante a gente votar em prefeito, né? Enfim, nos candidatos do Executivo, mas também é fundamental que a gente vote nos candidatos do Legislativo, né? E você tem acompanhado muito bem o que que é o governo Lula tentando aprovar projetos e a Câmara Federal tentando barrar os projetos, ou tentando impedir que o Lula atue. A gente tá tentando fazer com que a cidade melhore, então a gente vai cavando os espaços lá, às vezes saem umas brigas, saem uns farrapos, mas a gente vai ocupando esses espaços. E você foi eleita presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? O que que tem feito a comissão lá, Luna? Bom, a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu sou presidente, foi um espaço que já foi ocupado pelo Suplicy, né? Que agora é deputado estadual, pela Erika Hilton também, deputada federal. É um espaço onde a gente faz a fiscalização e debate os programas sociais envolvendo direitos humanos. O que a gente tem feito, basicamente, é que eu acho que eu julgo que é um dos trabalhos mais importantes da Comissão de Direitos Humanos, é uma série de visitas a equipamentos públicos de acolhimento à população em situação de rua. Hoje, um grande problema na cidade de São Paulo, são 52 mil pessoas em situação de rua. Isso tá diretamente ligado à ausência de políticas públicas por conta da Prefeitura do Ricardo Nunes. E a gente faz visitas a esses equipamentos. Então, centros de acolhida, centros especiais para idosos, vila reencontro, são vários equipamentos, autonomia e foco que tem na cidade. Mas esses equipamentos não estão preparados para receber. Teve um equipamento que eu fui, que tinham 58 pessoas numa sala, né, que era um dormitório, mas tinham quatro ventiladores para 58 pessoas. Então, lugares que têm comida estragada, percevejo, dificuldade de atendimento. Então, a gente vê que não tem políticas eficazes para a população em situação de rua, como também não tem uma política de moradia, de habitação. Então, a gente tá vendo aumento de despejos, a gente tá vendo remoções. Isso tem aumentado a população em situação de rua. Então, a gente faz essas visitas todas, a gente vai entregar um relatório agora em março, com todas essas visitas e recomendações para a Prefeitura tem que adotar, né. Então, a gente vai chamar os secretários da Prefeitura para apresentar essas recomendações. Eu acho que esse é um trabalho importantíssimo que a gente vai apresentar ainda esse semestre, para que a gente tenha soluções, porque ninguém gosta de ver a cidade abandonada, ninguém gosta de ver a população em situação de rua. Isso não acontecia em algumas épocas, né, do nosso país, quando, principalmente quando o presidente Lula assumiu nas, nos primeiros anos, diminuiu muito a miséria, a vulnerabilidade, a pobreza e isso tudo retomou com o governo, desgoverno do Bolsonaro, com a pandemia e com esse governo bolsonarista do Ricardo Nunes, porque ele tá aliadíssimo com o Bolsonaro. Então, a gente tem feito esse trabalho, acho que é um dos principais e um problema que todo mundo vê, né, é, a população em situação de rua. E é interessante, né, Luna, que esse número de pessoas morando na rua aumentou enormemente, né, nesses últimos anos aí, desse desgoverno, tanto do Bolsonaro como do Ricardo Nunes, e a gente vê que mudou também o tipo de pessoa, né, porque antigamente quem morava na rua, geralmente era uma pessoa que tinha problema com drogas, com álcool, tinha algum problema familiar, né, que brigava com a família por, às vezes até por violência, né, dentro da família, e hoje a gente vê que tem famílias morando na rua, né? A gente observa aí que nas praças, aqui no centro de São Paulo, tem gente acampada e tá lá o pai, a mãe, criança, ou a maioria das vezes só a mãe, né, com criança, você tem andado nesses, nessas praças, nesses locais do centro onde o pessoal acaba indo dormir? Exatamente, são famílias inteiras que estão indo para as ruas, gente trabalhadora que, enfim, perdeu a casa, não consegue pagar o aluguel, não consegue, assim, pagar as contas, tem que escolher entre pagar um prato de comida ou um teto para morar. Então, isso é muito drástico numa cidade que tem um grande orçamento, como uma cidade que tem um grande orçamento é uma das cidades mais desiguais. Então, a gente tem andado muito, conversado com essas pessoas, as políticas de moradia, de habitação também são pífias na nossa cidade, não tem entrega, né, aliás, tem tentativas de barrar, por exemplo, programas como Minha Casa Minha Vida, aliás, é uma prática do Ricardo Nunes é barrar programas do governo federal, assim, isso é nítido, como ele e o Tarcísio têm feito esse impedimento, e quem sai pior é o povo, né, ou, por exemplo, também olhar o auxílio aluguel de 400 reais na cidade de São Paulo, você consegue pagar o que com 400 reais na nossa cidade? Não tem reajuste, a gente fez um projeto de lei, a gente tentou, a gente colocou na LDO, na verdade, para ter reajuste anual do auxílio aluguel para as pessoas que estão, enfim, precisando, né, desse auxílio, tiveram que sair das suas casas e tudo mais, e aí, o prefeito vetou isso, então, não tem uma política... Ah, chegou a aprovar. Chegou a aprovar. A gente conseguiu aprovar na Câmara, chegou na mão do prefeito, ele vetou. E por que que ele veta? Por que que ele não tem políticas eficazes, eficientes em questão de habitação, se tem orçamento para isso, se pode fazer isso? Então, é isso que a gente está vendo no cenário, e esse cenário, ele vai só piorando, assim, o centro está totalmente deteriorado, outra questão que a gente trata também é a questão da Cracolândia, que hoje está espalhada pela cidade, hoje não é só mais no centro, está nas periferias, e a gente vai vendo a escalada desse descaso, desse abandono na cidade de São Paulo, então, realmente, é um cenário terrível na questão da vulnerabilidade social, do combate, né, a pobreza, a miséria, que esse prefeito não tem enfrentado, né, não tem enfrentado esses desafios que a cidade tem nos colocado, né. É, nessa, nessa andanças que você fez, você viu esse pessoal morando com família e tal, e o Ricardo Nunes anunciou aí com a pompa, né, essa, umas vilazinhas, com umas casinhas, né, onde essas famílias iriam morar. Quantas casinhas que ele fez dessas, né, como é que está essa situação aí? Já faz alguns meses, né, que inaugurou. É, se chamam Vilas Reencontros, né, o pessoal não está nem gostando de que essas vilas cheguem, né, nas periferias. Por quê? São casas meio de container, então, casas que vão, na verdade, gastam mais dinheiro do que outras políticas mais eficazes que sejam a longo prazo, e não tem uma uma forma de garantir que as pessoas saiam dessa situação, porque quando a gente está lidando com situações de vulnerabilidade, a gente precisa fazer um processo para que as pessoas saiam dessa situação de rua, saiam dessa situação, então, assim, tem que ter política de emprego, política de educação, política de saúde, de assistência, políticas combinadas para que as pessoas consigam ter esse caminho, e não é o que acontece nesse processo, inclusive, nessas Vilas Reencontros tem horário de entrada, de saída, então não tem um livre acesso. O cara não pode entrar e sair a hora que quiser? Pode, mas, assim, tem uma restrição. Então, assim, ao invés de você gerar autonomia... Pode levar visita? Pode, se for, assim, mas tudo é regulado. Então, assim, você não está criando uma vivência dessa pessoa buscando que ela retome um convívio para a sociedade. Então, não tem um planejamento, não tem, muitas vezes, um projeto de assistência social que acompanhe essas famílias. Então, é todo um trabalho que deveria ser combinado. E eles querem fazer essas vilas na periferia. Sim, também. É, porque tem um problema, né? Esse povo, ele, para sobreviver, se eu falar errado, você me corrige. Ele, geralmente, vive com trabalhando como catador, trabalhando como, fazendo pequenos bicos no centro da cidade, né? É assim que esse pessoal sobrevive. E, na periferia, não tem esse tipo de coisa para fazer, né? Não tem. O catador não tem muito o que catar na periferia, porque o povo consome menos que no centro, né? Então, aí é uma política de levar esse pessoal para longe e o resultado é que eles vão voltar de novo, porque a pessoa precisa ter renda, né? É, exato. Não dá para você fazer uma política de combate à vulnerabilidade social sem buscar emprego, renda, é uma política de moradia. Então, por exemplo, o governo Lula teve, tem uma política de moradia que agora vai sancionar, enfim, de alguma forma regulamentar, que é a moradia primeiro, para que tenha dentro do programa Minha Casa Minha Vida uma reserva de vagas para pessoas que estão em situação de rua, porque quanto mais tempo as pessoas ficam em situação de rua, mais vulneráveis elas vão ficando, questões de saúde mental, questões realmente muito mais sérias. Então, quanto mais tempo a pessoa passa exposta nessa situação de vulnerabilidade, é mais difícil essa reinserção, essa volta para a sociedade, assim. Então, é, buscar ter essas políticas mais eficazes garantem isso. E aí, é toda essa discussão, né, de colocar, é, de fazer um processo de higienização. Então, eles querem entregar o centro, é, de uma forma sem as pessoas, ao invés de resolver o problema. E a gente quer resolver o problema, a questão. E eles retomaram um projeto, eu não sei se você, você deve ter lembrado, não sei se as pessoas estão lembradas disso. O Kassab, quando foi prefeito, ele queria demolir todas aquelas casas ali na região da Cracolândia e entregar para o mercado imobiliário fazer prédios, né? Então, ele queria mudar o zoneamento ali e aquelas casas ali da rua dos Gusmões, aquelas alamedas ali que tem na no 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 baixo ali no no Campos Elíseos, ali em volta da Estação da Luz, seriam todos edifícios, né? Ele queria uma especulação imobiliária. E agora o Tarcísio quer mudar a sede do governo do estado para a mesma região, ali no Campos Elíseos, né? Então, isso aí, qual é o objetivo disso? Você chegou a ser debatido esse assunto lá na Câmara? Realmente é um projeto, né? Que eles têm ali de entrega para o mercado imobiliário, tem uma disputa territorial muito grande e a Cracolândia de alguma forma degrada aquele ambiente, então sempre a ação vai ser uma ação por parte do governo do estado, da prefeitura, né? Tem tido uma ação de truculência da PM para lá, sem resolver essa questão e tem esse desejo né? Já exposto pelo Tarcísio de levar o palácio ali, ali no centro. Não seria um... É, o palácio e várias secretarias, né? É, secretarias, acho que ali mudaria ali aquele espaço, porque geraria emprego também, geraria comércios, né? Quando vem as secretarias, quando vem o palácio, o problema não seria esse, assim, não é esse, exatamente, mas o problema é como eles fazem para fazer essa limpeza, né? Essa higienização. E chamar o tenente de rite, que é o secretário de segurança pública, né? Que fez agora essa operação, essa operação vingança lá na Baixada Santista, já mataram 30 pessoas, 30 pessoas. Exatamente. Eles, é, a operação escudo, que depois virou operação verão, né? Na verdade é uma licença exatamente para, para matar. É uma execução, estão fazendo execução. Execução operação, não tem nada a ver com o crime organizado, não tem nada a ver com tudo isso. Isso foi comprovado, né? Isso tem sido colocado, mas essa questão da Cracolândia, a gente também tem um grupo de trabalho, que a gente chamou diversas entidades, a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado, para discutir como que a gente resolve essa questão e não como a gente amplia essa questão. Hoje, tem nome e sobrenome aqueles que estão fazendo o espalhamento da Cracolândia, Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Eles são os responsáveis por hoje, a Cracolândia está espalhada também nas periferias. Então, uma coisa que era um problema centralizado, hoje é um problema geral da cidade, porque eles estão investindo numa política que não dá certo. Aliás, essa política começou com o João Dória, né? Porque ele ganhou a Prefeitura, acabou com o programa do Haddad, que era um programa de recuperação das pessoas, junto com o governo estadual, foi pra cima dando porrada, né? E depois ele ganhou o governo de estado e terminou de fazer essa espalhamento da Cracolândia, né? Agora, e nesses albergues aí, você já visitou? Visitei já, vários, vários, muitas reclamações, muitas reclamações. E acho que é uma tônica também dessa Prefeitura, é não ter eficiência no que faz. A Prefeitura, ela, ela contrata alguém pra cuidar desses albergues? Como é que funciona esse esquema? É, a gestão não é direta, né? É indireta. Então, por organizações sociais. Mas essas organizações, elas têm que cumprir alguns pré-requisitos, né? Por isso que tem um contrato e tudo mais. E muitas delas não cumprem. Então, a gente tem dinheiro público não sendo bem gasto. Então, na medida que a gente faz o acolhimento dessas pessoas em situação de rua, que falta vagas, o serviço é muitas vezes precário, a gente também tem que discutir a saída qualificada dessas pessoas. Então, não me parece ter um grande planejamento, uma grande organização pra que a gente tenha essa saída qualificada, reentrada das pessoas na sociedade. Então, quando a gente vai nesses albergues, quando a gente vai nos, nos centros de acolhida, a gente vê uma série de violações de direitos, né? Então, dá comida estragada, pombos no espaço do refeitório, maus tratos, espaços inadequados. Então, muitas vezes são galpões ou lugares que não estavam adequados pra atender, pra acolher pessoas. A população em situação de rua tem que ser tratada. Se recolhe uma família, a família fica junto ou separa? Nem sempre todos os equipamentos vão acolher as famílias. A gente averigou, teve um equipamento que a gente acha que tem qualidade na questão dessa visão mais humanitária, que chama Autonomia em Foco, que é um lugar onde as pessoas podem cozinhar a própria comida, essa questão da entrada e da saída é bem mais liberada, as pessoas têm quartos, banheiros próprios, então tem vários equipamentos, os banheiros são coletivos. Nesse Autonomia em Foco, os banheiros... Ficam no centro. Ficam no quarto. Não, mas é, fica no centro da cidade. Fica, fica no centro. E aí o que acontece? Esse programa, que é bem avaliado pelos conviventes, pelas pessoas que usam, a Prefeitura tentou fechar. E a gente fez toda uma... Que absurdo. O que é bom, eles tentam fechar. Então, assim, nem o que eles conseguem entregar de melhor, eles conseguem garantir, né? Eu me lembro, viu, a Marta Suplicy, ela na época lá, 20 anos atrás, ela fez o seguinte, bom, tinha muito menos morador de rua, né? Mas ela fez um programa que ela contratava vagas em pequenos hotéis e o pessoal ia morar naquela, naquelas, naqueles quartos de hotel, quartos pequenos, né? E o pessoal ia morar lá. Então, muita gente foi pra aquelas, pra aquelas moradias que a Marta alugou, né? E todos aqueles participavam do programa, depois tinha todo um objetivo, a Secretaria do Trabalho, corria atrás pra arrumar emprego, né? Pra dar um emprego pro cara poder trabalhar. Então, tinha uma busca de vagas no centro, onde a pessoa pudesse fazer algum tipo de serviço, né? Então, foi um programa que deu muito certo na Marta. E o próprio movimento de moradia também fez muito, porque com aquelas ocupações, que agora não tá tendo mais, mas quando tinha ocupações, muitos moradores de rua, ou pessoas que não conseguiam pagar aluguel, que estavam pra ir pra rua, ocupavam um prédio e ficavam lá. Então, a Marta começou a reorganizar, a reformar esses prédios no centro da cidade. Foi uma política que começou com a Marta Suplicy. Exatamente. Eu acho que o modo petista de governar é muito nesse sentido, de juntar as secretarias, juntar a questão mais intersetorial, de alguma forma, pra gente poder pensar uma política pública que esteja a pessoa no centro, né? Essa questão humanitária no centro, porque, de outro lado, a gente vê políticas pro forma, pra inglês ver. Então, não adianta ter investimento nessas políticas que não estão dando certo, que não tem um resultado, que não tem essa saída qualificada. E aí, também, por último, pra comentar, a Prefeitura de São Paulo negou a ajuda do governo federal pra uma operação que chama Operação Baixas Temperaturas. Toda vez que baixas temperaturas, ou agora, aumentam as temperaturas, quem mais sofre é a população em situação de rua, porque é a mais vulnerável. Você fez até um projeto pra distribuir água, né? Distribuir água... Num dia, numa época que tava muito seco, né? Isso. Era Operação Altas Temperaturas, né? Porque, agora, com as mudanças climáticas, um dia tá muito calor, outro dia tá muito frio, outro dia chove muito. E a gente sabe que, quando tem essas variações, atinge mais a população mais vulnerável. Então, a gente fez um projeto de lei pra garantir que tenham ações pra conter, né? Reduzir esses danos causados e que a Prefeitura se prepare pra isso. Porque, todo ano, a gente sabe que vai ter... Aprovou, não? Ah, a gente ainda não aprovou esse projeto, mas... E o Tom Leite não deixou votar? Ainda não. As coisas que são boas pro povo, é mais difícil de aprovar. Não é prioridade. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Você foi uma das poucas, um dos poucas, uma das poucas vereadoras e vereadores que votaram contra o plano diretor. Né? Foi uma votação, teve um placar lá, você lembra? Ai, não vou lembrar agora. Bom, mas você foi uma das poucas. Eu não quero saber por que que os outros votaram a favor. Não me interessa saber por que que votaram a favor. Eu quero saber por que que você votou contra o plano diretor. Bom, não sei se todo mundo sabe o que que é um plano diretor, mas um plano diretor, ele decide os rumos da cidade por anos. Então, é um plano que vai reorganizar urbanisticamente, geograficamente a cidade na questão da mobilidade, por exemplo, na questão da moradia, em vários requisitos, vai organizar a cidade ao longo dos anos. Isso é aprovado de tempos em tempos e a gente tinha que renovar essa discussão do plano diretor. E aí chegou na Câmara, isso sem prevendo o executivo da prefeitura, um projeto de lei em relação ao plano diretor, que era um projeto muito ruim, porque não resolvia essas questões, muito pelo contrário. Ajudava o mercado imobiliário sem contrapartidas, por exemplo, na construção de moradia popular, ou na questão do combate às mudanças climáticas, ou na questão do trânsito. Então, esse plano apresentado pela prefeitura não era um plano que acolhia as demandas populares. Então, a gente foi fazendo os debates, nas audiências, tentando melhorar essa proposta vinda da prefeitura. Quando a gente vê, a Câmara piorou essa proposta. Conseguiu piorar essa proposta. Então, abrindo mais espaço para o mercado imobiliário sem essas contrapartidas tão importantes. Então, por exemplo, ampliando os eixos de construção em vias que deveriam ser próximas de metrô e tudo mais, sem um adensamento populacional. Então, houve um adensamento construtivo. Então, liberação para ampliar os eixos, os espigões. Mas sem garantir que tivesse, por exemplo, o povo mais perto do centro. Porque o grande objetivo é colocar o emprego perto da moradia. Se o emprego não é construído nas periferias, então também que a gente tenha moradia nos centros. Porque, no final das contas, o investimento é público. Em corredor de ônibus, em melhorias em hospitais, em escolas. Esse investimento todo é público. Quem tem que usufruir desse investimento público? A sociedade como um todo. Porque as periferias têm menos acesso a esses equipamentos e serviços públicos de qualidade. Então, ou a gente leva o emprego para as periferias, ou a gente também traz as pessoas para morarem perto do emprego. Então, essa é a discussão central do plano diretor. Isso não foi resolvido nesse plano diretor. Aprofundou essas desigualdades. Eles querem fazer esses espigões, né? Esses prédios altíssimos, próximo de estação de metrô e de corredor de ônibus, não é isso? Isso. Agora, o preço do metro quadrado, eu não sei quem é que pode pagar. Por quê? Por exemplo, um metro quadrado, que eu fiz algumas pesquisas de preço aí, próximo de estação do metrô, por exemplo, nós estamos aqui no Butantan, aqui perto da Vital Brasil. Não é menos do que 12 mil reais o metro quadrado. Então, se você fizer um apartamento de 50 metros quadrados, vai custar 600 mil reais. Mas quem é que pode pagar? Tudo bem, você quer que o povo venha perto do emprego, mas quem é o povo que vai conseguir comprar um apartamento de 600 mil reais? Exato. Quem consegue pagar? Então, é essa discussão que deveria ter sido feita e não foi. Por isso que eu votei contra o plano diretor e também contra a lei de zoneamento, né? Que é essa organização dos territórios, das zonas, etc., dessa discussão da capacidade de construção e tudo mais. Então, foi um grande enfrentamento. E dizer também que os movimentos sociais, os movimentos de moradia, arquitetos, urbanistas, as pessoas que pensaram o plano diretor do Haddad, também se colocaram contra esse projeto. Então, nesse sentido que o meu voto foi contra esse plano diretor, fazendo mais uma denúncia a essa prefeitura, que quer ajudar os amigos, encher o bolso dos colegas, dos amigos, enfim, dos empresários, sem contrapartida nenhuma para a população. Bom, mas diz uma coisa. Agora, falando de outro assunto que eu estava vendo, que você estava no Carnaval, pulando o Carnaval, lá no Teatro Oficina, né? E ali tem uma luta ali para fazer um parque do lado do Teatro Oficina, na Bela Vista, até perto da Câmara, né? Que é um parque lá, né? Como é que vai chamar o parque? Parque do Rio Bixiga. Parque do Rio Bixiga. E como é que está essa brincadeira aí? Você pulou o Carnaval e o que aí? Não, na verdade, existe uma luta, já há algum tempo, né? De construção de espaços, de áreas verdes, mas também parques, espaços culturais. E o Teatro Oficina, junto ali com o Zé Celso, né? Em vida, sempre fizeram uma luta para ter um parque onde tivesse várias ações culturais e tivesse essa garantia do espaço verde, porque a cidade de São Paulo é toda impermeabilizada, né? Porque os rios todos foram soterrados, né? De uma maneira para passar carro, para a cidade crescer, sem pensar um pouco nesse desenvolvimento sustentável, né? Que hoje está mais no debate público essa discussão da sustentabilidade, do meio ambiente até, porque a gente está vivendo todas as mudanças climáticas, então é importante fazer o desenvolvimento verde, etc. E ali aquela luta de garantir um parque para aquela região, né? Próximo do Teatro Oficina, num espaço ali do Rio... tem vários rios ali, né? Então... Tudo canalizado. Tudo canalizado. E aí a discussão que também o Suplicy se envolveu muito era de a gente fazer, chamar atenção para isso. Então a gente fez um arrastão dos blocos de Carnaval para chamar atenção nisso. A gente teve algumas vitórias nesse sentido, né? No final, ali, onde seria esse espaço do parque, é um lugar que é gerido, né? Uma propriedade ali do Silvio Santos. E aí tem uma... Baú da felicidade. E aí tem uma discussão de desapropriação, de ter esse dinheiro todo, e a Prefeitura sinalizou positivamente nesse sentido. Então a gente agora está num passo de levar o movimento para conversar com a Prefeitura, com os secretários, para a gente avançar nesse sentido. Mas os parques todos, as áreas verdes, elas têm que estar em todos os espaços da cidade de São Paulo, né? Então, no centro, nas periferias, é fundamental, né? A discussão de esporte, cultura, lazer. E a gente que anda por aí sabe que há uma grande ausência desses espaços, principalmente para a juventude, né? Que não tem essa oportunidade de esporte, de cultura, né? Então, esses espaços, essa carência da cidade de São Paulo é muito grande. Então, essa é mais uma luta que a gente se envolveu no mandato, uma luta que envolve a cultura, que envolve essa questão do desenvolvimento sustentável da cidade, e que pode ser que a gente tenha vitórias, né? Mas tudo funciona com pressão popular, com organização. A gente também fez um abaixo-assinado em defesa do Parque do Rio Bixiga, que tem tido muita adesão, né? Quase aí 10 mil assinaturas. Então, é importante também quem quiser se envolver, pesquisar, também se somar nessa luta com a gente. Muito bom. Muito bom. Para falar em cultura, Eu estava, na semana passada aqui, nós fizemos um bate-papo com o pessoal do hip-hop, né? Que é a cultura popular, que é a cultura de periferia. E a gente viu nesse carnaval, mesmo nesse carnaval, teve muito bloquinho, né? Mas o que chama atenção são os megablocos, né? Aqueles blocos que vão ali no Ibirapuera e arrastam 500 mil pessoas, tal. Agora, essa coisa da cultura, você que anda muito na periferia, tem o cursinho, o cursinho Elza Soares, né? Que chama, é um cursinho de preparação para o vestibular, né? Isso. Para o Enem, agora Enem, né? E agora nós vamos ter mais dois institutos federais aqui em São Paulo, né? O Lula não anunciou ainda, mas vai anunciar. Mas eu já vou anunciar antes aqui. Vai ter o Instituto Federal da Cidade Tiradentes e o Instituto Federal do Jardim Ângela. Então, são dois institutos federais, né? Nós já temos um em Pirituba, um em São Miguel. Então, vamos ter quatro. Não, e tem mais um no centro, né? Que é o central. Vamos ter cinco institutos federais aqui em São Paulo. Já temos a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, né? Que a gente luta para ampliar os campos, levar para a periferia também, né? E a gente... Vocês fazem esse trabalho do cursinho. E essa relação com a cultura na periferia, o que você acha? Da produção. Porque o pessoal do hip-hop tem uma coisa boa. Quem produz o hip-hop, o slam, quem faz o trap, é jovens que não estão contratados para fazer. Eles vão lá e fazem de improviso, fazem do jeito que eles conseguem, né? Quer dizer, eles conseguem produzir cultura. E essa ação da prefeitura na cultura, esse ambiente de cultura na periferia, o que você pode contar aí para o nosso público? Tá. Não, antes de falar dessa parte da cultura, comentar também dos institutos federais, que é algo que a gente se envolveu muito também enquanto mandato. E quando eu estive, em agosto do ano passado, em Brasília, e pude conversar com o presidente Lula, a gente também levou essa reivindicação, que é uma reivindicação popular, que tem movimento organizado. E o Lula anunciou realmente mais institutos federais no Brasil todo e aqui em São Paulo, em dois territórios muito importantes, né? Cidade Tiradentes e também o Jardim Ângela. E dizer que o Instituto Federal é algo realmente revolucionário, porque tem ensino médio, de qualidade, tem universidade e muda completamente a relação no território das pessoas. Então, a gente também tem feito algumas reuniões com a Secretaria Municipal de Educação. A gente tem pressionado a prefeitura para fazer os termos de adesão, porque a prefeitura precisa ceder o terreno, precisa garantir os primeiros anos de internet, luz, de pessoal, de segurança. E o governo federal entra com esse investimento. Então, a gente está fazendo essas tratativas com subprefeitura, buscando terreno. Na cidade de Tiradentes já está mais avançado. Onde vai ser lá na cidade de Tiradentes? Já tem um lugar? É próximo de um centro cultural de formação. É ali mesmo. Tem um centro cultural que é bem importante, bem emblemático. O Inácio Monteiro, eu sei. O Inácio Monteiro, o nosso pessoal lá. Exato. E tem um movimento bom lá. O movimento está bem organizado. Muito organizado o movimento. E quanto mais o movimento estiver organizado, quanto mais as pessoas estiverem reivindicando, então, estudantes, professores, a comunidade no geral, mais a chance é de ter, justamente. Porque a gente sabe que é preciso pressionar a prefeitura para dar certo. Porque não adianta ter um governo que está do lado do povo, como o governo Lula, fazendo todos os investimentos, se não tiver a colaboração da prefeitura. Então, com o movimento popular, a gente consegue pressionar mais. Exato. Bom, mas falando... Não, mas falar da Zona Sul, viu, Cleusa? Pega para mim aí o... Vai ter uma manifestação lá no Jardim Ângela. Vamos abraçar o terreno. Descobre aí para mim que a gente já anuncia aqui. Para todo mundo que quiser ir. Exatamente. Eles vão fazer um abraçaço no terreno para simbolizar essa ideia de que a população quer o Instituto Federal. Aliás, num lugar onde já foi tido como maiores índices de criminalidade. Então, o Jardim Ângela já foi colocado nesse sentido. Então, a gente precisa avançar. Uma das regiões mais violentas do mundo. Mais violentas do mundo. Então, dar uma resposta como Instituto Federal é a melhor resposta que a gente pode dar diante desse histórico e tudo mais. Bom, falando da questão da cultura bem rapidamente, eu acho que é muito importante de dizer que a gente não precisa levar a cultura para as periferias. Já existe muita gente produzindo cultura, fazendo cultura. O que falta é investimento, garantir espaços para que as pessoas consigam fazer essa produção cultural periférica, garantir que os grupos culturais tenham verba, tenham financiamento, tenham apoio. Isso que é importante na cidade. A gente não vê uma política tão contundente como as políticas que foram também no governo da Martos, nos governos do PT, de incentivo, de apoio a esses grupos culturais. Muito pelo contrário, de novo. O Ricardo Nunes atua contra a cultura, principalmente a cultura periférica. Uma das primeiras coisas que a gente lutou no mandato foi contra o fechamento das casas de cultura, que foi algo feito no governo da Irundina, quando a secretária de cultura era a Marilena Schaui, e são espaços espalhados na periferia para a produção cultural de agentes periféricos que estão no território. E eles tentaram privatizar as casas de cultura. Então, a gente entrou com uma representação no TCM para barrar essa privatização, para dizer... Privatizar a casa de... Privatizar era funerária, né? Para morrer agora custa mais caro em São Paulo. Cuidado, viu? Para não morrer aqui, que vai pagar caro. Pois é, nem morrer em paz pode morrer na cidade de São Paulo. Então, assim, para eles a lógica é privatização, terceirização, piora dos serviços, não entrega, não fazer mais concursos, por exemplo, não piorar toda essa... É questão de direitos, de acesso, de equipamentos públicos, né? Hoje, para também pegar um remédio como o de Pirona nos poços, é uma... Deus nos acuda para você pegar um remédio tão simples como o de Pirona. Então, assim, essa é a cidade abandonada. Para ter um grande caixa, para agora, na época da eleição, poder apresentar alguma coisa e ver se engana o povo, né? Acho que esse é o objetivo grande. Então, eles tentaram terceirizar... Terceirizar, não, privatizar as casas de cultura atacando, né? Então, eu acho que deveria ter uma tentativa maior de ajuda desses grupos que estão na periferia. A gente tem tentado ajudar por meio de editais, a gente tem tentado editais do governo federal, outros editais para garantir que, enfim, esses grupos sobrevivam e que a gente possa ter produção cultural na nossa cidade como um todo. Olha, eu estava vendo, você também está criando a Frente Parlamentar em Defesa dos Céus, os Centros Educacionais Unificados. São mais de 40 aqui na cidade de São Paulo. Todos têm teatro, não é isso? Todos têm biblioteca, todos têm... Piscina. Piscina. Mas, principalmente, na parte da cultura. Esses espaços estão abertos para a população, para a juventude poder usar, poder fazer ali a sua manifestação cultural, poder fazer os seus ensaios nos grupos de teatro, poder fazer música. Enfim, como é que está aí? Porque você está circulando na periferia, tem muito para contar para nós. Se hoje para morrer em São Paulo está mais caro, o Ricardo Nunes também conseguiu tornar o céu um inferno, porque ele fechou vários céus não estão abertos para a população, então as pessoas querem usar para fins recreativos, fazerem reuniões, projetos que tinham. O céu era muito abundante em projetos sociais, projetos de capacitação durante o fim de semana, durante a semana, e isso tudo não existe mais. Existe uma tentativa de esvaziamento desse projeto dos céus. As piscinas estão fechadas, então o maior calorão não tem acesso a várias piscinas, teatros, então realmente piorou muito a gestão dos céus. E também os novos céus que foram criados ainda sequer têm gestão pedagógica. Então hoje são institutos de cultura que estão gerindo os céus nesse quesito. Tem céu terceirizado? Tem, tem essa tentativa. Ou mesmo também mudar o projeto dos céus, que tinha todas no projeto original dos céus, para você juntar todas as modalidades de ensino, desde criança maior, crianças maiores, se conectarem, estarem juntos. Então isso tem mudado nessa gestão. Então a tentativa de destruir os programas que deram certo é uma tentativa muito firme dessa gestão. Por isso que agora a gente tem aí a volta nessa discussão eleitoral, que a gente tem o nosso pré-candidato Guilherme Boulos com a Marta Suplicy também, para a retomada dos céus. A gente precisa, e por isso que a gente tem feito a discussão da frente parlamentar em defesa dos céus, para que esses projetos que duraram anos de gestão, que são projetos que dão certo, que diminuem a vulnerabilidade social, que garantem uma educação de qualidade, que garantem educação, cultura, espaços de territórios abertos nas periferias, continuam, permaneçam. Então a gente está lançando essa frente parlamentar, mas obviamente que a base do governo não quer falar sobre os problemas que acontecem nos céus. Então a gente quer lançar a frente popular em defesa dos céus, porque quem viveu, quem passou por céus, tem muita história para contar, mudou a vida das pessoas, mudou a vida das periferias. Então a gente quer que esse projeto continue, que ele seja melhor ainda, implementado num futuro governo que esteja ligado aos problemas do povo, que esteja atendendo a população, que são os governos do PT, os governos progressistas, os governos de esquerda, que têm essa visão. É isso aí. E olha, eu estava... Você falou aí da campanha de eleição e tal, essas semanas agora, a gente teve aí essa novidade que foi a volta da Marta para o PT e a escolha da Marta como candidata à vice do Boulos. E a Marta que tem todos esses projetos que foram feitos no governo dela, projetos que estão aí até hoje. O CELS, que a gente falou, o Bilhete Único, que a gente ajudou a implementar, o Vai e Volta, que era o transporte escolar gratuito, uniforme para as crianças. Hoje em dia, a maioria dos municípios dão uniforme para as crianças, mas antigamente, há 20 anos atrás, o primeiro que deu uniforme foi o da Marta. A melhoria da merenda, a melhoria do material escolar, então as crianças passaram a receber material escolar, programas de habitação, várias coisas que a Marta fez e que deram a ela esse prestígio. Então, você está andando aí, já está começando a fazer campanha por aí? Campanha não pode fazer, está começando a... Pré-campanha. Pré-campanha, nem sei. Mas o que é importante, você está andando, você está ouvindo, assim, a população comenta como? Como essa volta da Marta, essa candidatura dela? O que você está sentindo aí? Justamente o que você trouxe é uma marca das gestões do PT, é uma marca na cidade, a prefeitura da Marta Suplicy mudou realmente a vida das pessoas de forma concreta. As pessoas lembram desses projetos, mudou realmente a vida. Então, essa volta da Marta, tanto para o PT, quanto também para... vindo para a campanha, eu acho que deu uma animada muito grande. E hoje foi o primeiro ato público, de rua, primeira ação de pré-campanha em Parelheiros, na Zona Sul, a Marta esteve com bolos lá, conversou com comerciantes, rodou a região, uma região que ela também é bem querida. Não, Parelheiros, para você ter uma noção, era um bairro que não tinha nada. Aí a Marta levou para lá o céu, levou para lá o hospital, levou para lá um corredor de ônibus, aquela estrada de Parelheiros era um horror, foi toda refeita. Então, deu mais qualidade de vida para o povo de Parelheiros, que é uma região muito distante. Muito. E como é que foi lá hoje? Então, hoje parece que foi muito bom, eu não estava nessa agenda, mas foi uma primeira agenda de pré-campanha com os dois juntos. E é isso, a marca do governo da Marta, essas marcas que foram colocadas, elas ficam na memória da população. Então, essa volta da Marta é vista com muito entusiasmo pelas pessoas, porque junta essa experiência que houve de gestão, o que você colocou muito bem, dignidade para a vida das pessoas, melhoria na vida das pessoas. Então, isso junta essa experiência com essa vontade do Boulos de fazer essa transformação na cidade de São Paulo, porque ninguém aguenta mais a situação da cidade, essa cidade abandonada, e acho que agora é a hora da gente fazer essa mudança. É isso aí. Gente, agora, para a gente concluir, hoje foi o dia do depoimento do Bolsonaro. Bolsonaro, né? Bolsonaro e os seus generais ficaram calados. Não falaram nada, você soube? Ficaram quietinhos. Não quiseram dar depoimento, responder nenhuma pergunta. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, ao contrário, foi falando, começou a falar. E o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, aquele que, quando teve o 8 de janeiro, ele virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e no 8 de janeiro, ele pegou um voo para a Disneylândia. Sabia? Ele estava na Disneylândia, aí teve o 8 de janeiro, depois ele teve que voltar ao Brasil, ficou preso um tempo, está ainda com tornozeleira, e hoje o Valdemar e o Anderson Torres foram lá, falaram, responderam as perguntas que a Polícia Federal fez para eles. Então, a gente está vendo que o bolsonarismo está numa situação difícil, porque as provas de que estavam armando um golpe são contundentes. Desde lá, quando começaram aquela campanha contra as urnas eletrônicas, depois começaram toda a campanha dizendo que tinha falsificação nas eleições, o Valdemar Costa Neto entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral para anular o segundo turno. Aí o Alexandre Moraes falou, você quer anular o segundo, mas não quer anular o primeiro? É a mesma urna. Então, como é que vai anular só um? Porque eles fizeram a maior bancada. Então, teria que anular a maior bancada deles também. Isso eles não queriam. Funciona quando eles querem. Eles só queriam anular a vitória do Lula. Depois fizeram aqueles atentados contra torres de transmissão, aquele atentado na sede da Polícia Federal lá na W3 em Brasília, e tentaram até explodir o aeroporto de Brasília com caminhão-tanque. Além disso, chegou no dia 8 de janeiro, eles chamaram para Brasília caravanas e mais caravanas do interior do Brasil que foram para lá para fazer aquela tentativa de tomada do poder que deu com o burro na água. Os exércitos do Bolsonaro não apareceram, não compareceram, porque até o Lula não convocou a GLO, a Operação de Garantia da Lei e da Ordem. Então, eu acho, Luna, que essa eleição aqui em São Paulo vai bater muito numa disputa do bolsonarismo e do pessoal que votou no Lula. E o Lula foi maioria. Deu 55%, não foi isso? 53. 53% aqui na cidade de São Paulo, o Lula ganhou, e o Haddad também ganhou aqui na cidade de São Paulo, para governador. E o Ricardo Nunes, que apoiou o Bolsonaro, perdeu. Perdeu. Agora vai ter a manifestação sábado dos bolsonaristas. os golpistas na paulista. Golpista na paulista. Então, vão fazer lá todo mundo de verde e amarelo. E o Ricardo Nunes disse que vai lá. E aí, essa turma da base de apoio do Ricardo Nunes vai lá também? O que você está sentindo aí? Olha, eu acho que vai ser um tiro no pé o Ricardo Nunes ir numa manifestação que é nitidamente antidemocrática, porque, como você bem trouxe esse histórico, Bolsonaro nunca defendeu a democracia, nunca defendeu os direitos, sempre defendeu abertamente a ditadura militar, a questão da disseminação de ódio, de fake news, os decretos de armamento, a ausência de... a retirada de políticas públicas. Então, o Bolsonaro sempre se colocou contra a democracia, tentou organizar esse atentado, esse golpe, no ano passado, com financiadores e tudo mais. Então, realmente, ele está armando uma disputa política para dizer que ele é perseguido, quando, na verdade, ele está sendo investigado. E ele vai ser investigado e tem que ser punido e responsabilizado pelos crimes que cometeu, que são inúmeros, contando aí da questão da Covid-19, 700 mil mortes, que ele é responsável por essas mortes. Então, a gente está vendo um ato antidemocrático. A ida do Ricardo Nunes e do Tarcísio reafirmam eles estarem nesse lado, nesse campo que tem que ser derrotado no nosso país. E as pesquisas, pelo contrário, também mostram que o Lula mais dá voto do que tira. Então, o apoio do Lula é um apoio querido, é um apoio que as pessoas buscam. Então, elas vão avaliar quem é o candidato na eleição municipal, os projetos que eles têm, mas eles vão avaliar quem está apoiando esse candidato. E as pesquisas recentes mostram que o apoio do Lula é muito determinante nesse sentido, porque, na verdade, o governo Lula tem colocado, tem se colocado no combate à miséria, na fome, tem feito essa reconstrução do Brasil. E as pessoas sentem essa diferença. Então, eu acho que é um tiro no pé do Ricardo Nunes se aliar a essa extrema direita bolsonarista que nada quer resolver e nada tem a ver com os problemas do povo. Eu apostei que o Ricardo Salles vai ser candidato. Por quê? Porque eu acho que, no fim das contas, o bolsonarista raiz, o bolsonarista raiz vai querer ter um candidato. Apostei que ele ia ser candidato. Ainda faltam quatro meses até julho, né? Vamos ver se eu ganho a aposta ou perco a aposta. O Ricardo Nunes, o Nunes, o prefeito, quer ser o representante do Bolsonaro aqui. Ele vai fazer qualquer coisa pra isso. Vamos ver se ele vai lá no domingo, né? Se ele vai fazer algum discurso. Vamos ver como é que vai ser a postura dele. Mas é isso aí, minha gente. Estamos aqui no Papo Reto encerrando mais essa transmissão. Hoje aqui com a Luna Zaratini, a vereadora mais jovem da cidade de São Paulo, que vai estar fazendo um trabalho excepcional. Quem quiser conhecer seu trabalho, onde é que vai? buscar na rede social. Bom, agradecer novamente o convite de estar aqui, essa conversa, esse bate-papo. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, é só digitar arroba Luna Zaratini, acompanha a gente em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Quer entrar também em contato com o WhatsApp, vem com a gente pra gente construir essa luta aí por uma São Paulo mais justa, melhor. E vamos que vamos. Arroba Luna Zaratini, é isso? Isso. Zaratini com dois T e no final, viu? Não vai esquecer. Tá bom, gente. Obrigado. Até mais, até a próxima transmissão. Obrigado, Luna. Valeu, obrigada.